Olha aí a visão da pedra do Fred e da Freira Show de bola, né? Coisa menina É isso aí, galera Mais pra frente aí eu ligo a câmera de novo Se tiver algo interessante É nóis A viagem top começa agora Nossa, que calor É isso aí, galera Já estamos aqui quase na Ponte Rio de Iterói Estamos no Rio de Janeiro Eu não consegui gravar um pedaço da viagem Porque tava chovendo E essa caixa estanque Ela é aberta na lateral por causa do microfone Então eu tive que guardar ela Mas tô retornando aqui Aqui não tá chovendo Tá o tempo fechado, mas não tá chovendo Então a gente vai gravando aqui Eu quero gravar a gente passando lá na Ponte Rio de Iterói Então aguardem aí que tem imagens boas vindo Então aguardem aí galera Assistam aí até o final Que vai ter imagens Da hora pra nós assistir aí Até eu vou assistir várias vezes Pô, top hein Pô, cinco anos que eu não vejo a cara de São Paulo Finalmente Espero que dê tudo certo Vai dar tudo certo sim Deus está no comando Amém 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 Só quem gosta de viajar Pra fazer isso que a gente faz Da hora né Olha o golzeiro ali Rebaixadaço Camarada meu que eu conheci Esse tempo aí que vai gostar disso Eu tô seguindo o canal dele E ele no Instagram lá Ele tem um golzeiro vermelho aí Olha o golzinho Da hora Novo camarada Ele tem um golzinho vermelho Tá top Todo Tunado Rebaixado Tá bonito Aí pensei que ia pegar o busão Aí estamos na ponte Rio de Iterói Galera Se eu não me engano É 13 quilômetros de ponte É isso Acho que é isso Eu vou colocar aí na legenda aí pra vocês verem Caso eu estiver enganada Muito top né Olha os guindastes gigante Olha que top Aqui ó Aqui é a sede da Esquadra Brasileira Na marinha Top demais Os caras aqui só andam chutados Olha lá Os caminhões chutados Isso é doido Olha os táxis Tudo amarelinho aqui no Rio Não sei se tá ainda esse padrão Né Você vê um ou outro Antes você via um monte Acho que os aplicativos estão tirando da rua Os táxis também Muito capaz Olha o Zorubo Fica em cima dos postes Aí vamos lá Começar a subida da ponte Nossa olha o mundo Tanto de carro Como pode né Tanto carro né Aí que bonito Olha que visual galera O Cristo é lá Não dá pra ver não É lá ou lá Não lá é o pão de açúcar Olha os naviozão Os barcos gigantes né É o Cristo ele tá coberto mesmo Ah eu tô 80km por hora Tô certinho aqui ó Não tá gostando da minha não Ah eu tô mantendo distância aqui Tudo ok aqui comigo Aí galera ó Olha que bonito A visual aqui dos navios ó É hoje não vai dar pra ver o Cristo não Hoje tá coberto Deixa eu baixar aqui Tá muito vento no meu olho Nossa tá até embaçando a vista Tá ventando demais aqui São 13 ou 23km Não lembra Não vou colocar aí na tela pra vocês Não dá pra ver E aqui flui o treze Tu viu não Fica parado não É difícil hein Parece aquelas autoestradas dos Estados Unidos Não é meu Isso é muito louco Não tem acostamento Não tem nada Carro quebra aqui ferrou O cara eu acho que até se prevê né Fala assim Se eu tiver carro ruim eu nem vou lá pra Ponte Rio de Terói Senão é mó perrengue né Não tem nada aqui Acho que até pra ajudar já fica difícil né Olha o mano do rap O mano do rap Um milhão Isso aí eu tô só curtindo a viagem É meu Caralho Essa ponte é gigante mesmo né Precisa acontecer aqueles negócios Tipo um terremoto Ou vem um maremoto Que doideira Pensar nisso não O maremoto tem que vir daqui né Lógico Daqui não O vento tá pegando lateral agora O vento forte tá empurrando a moto Ah 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 Linha vermelha Não, a linha vermelha ali ó Uma bunda de cara agora com a linha vermelha